Agora chegou a hora de entender que nem tudo são tabelas. O meu nome é André e esse vídeo está encerrando uma sequência de vídeos em que eu estou falando sobre armazenamento e indexação em bancos de dados. Ele faz parte de um curso de bancos de dados que eu estou dando na Unicamp. Eu recomendo que você assista nisso, da sequência desses vídeos, porque eu estou dando continuidade à sequência. E também os vídeos, os primeiros vídeos do curso de bancos de dados. Então eu falei um pouco sobre armazenamento em disco, falei um pouco sobre indexação, vários tipos de índice. A gente estudou índice hash, a gente estudou árvore B. Depois a gente viu aqui um pouquinho sobre índice mapa de bits. Por quê? Porque chegou um ponto do processo em que a gente começou a falar que o foco é análise. Então quando a gente chegou nesse foco de análise, a gente começou a pensar em, no fundo, o que a gente começou a fazer é sair um pouco da estrutura tradicional dos bancos de dados que você está acostumado a ver. E a nossa intenção hoje é dar continuidade a essa ideia da análise, mas também extrapolar além da análise e começar a pensar em que situações eu sairia do, quando a gente fala de armazenamento, eu quero sair do banco de dados relacional. Então a gente falou sobre mapa de bits, índice mapa de bits, e agora eu queria falar sobre o armazenamento por coluna. O que é o armazenamento por coluna? Então esse vídeo vai concentrar uma série de visões alternativas a esse banco de dados tradicional que a gente viu relacional. Então você imagina quando você faz uma análise de dados, muitas vezes você quer pegar dados de uma coluna, uma média, fazer alguma coisa, de uma certa coluna do banco de dados. Mas se eu estiver armazenando os dados daquela forma que eu mostrei no início do vídeo, um registro, o outro registro do lado, o outro registro do lado, o outro registro do lado, quando você tentar tirar os dados de uma coluna, ele vai ter que ler todos os registros para pegar só aquela coluna. Em cenários de análise de dados é muito comum eu querer recortar uma coluna para calcular uma média, para ver quem é maior, para ver quem é menor, para calcular a correlação, fazer coisas com colunas, é muito comum eu fazer isso. Então para esses cenários pode ser interessante, né? Olha lá, aqui eu estou mostrando um exemplo mais amplo, né? Se eu fosse recortar essa coluna toda eu ia sair picando, pegando coisa em várias partes do disco e ia acabar tendo que ler o disco todo. É por isso que surgiu um sistema de banco de dados, sistemas de banco de dados, chamados orientados a colunas. O que esses sistemas fazem? Esses sistemas, eles, ao invés de guardar um registro do lado do outro, registro do lado do outro, registro, ele guarda todos os dados de uma coluna, depois os dados da outra coluna, depois os dados da outra coluna. Isso torna o acesso aos dados por coluna mais eficiente. Então vamos pegar esse exemplo de banco que eu usei já desde o começo dessa apresentação e vamos ver como seria se eu estivesse trabalhando com colunas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira coluna que é a secn e eu guardo toda ela, com cada elemento dessa coluna, um do lado, tudo junto, num único registro. Depois eu pego a outra coluna e guardo na sequência, e a outra, e a outra. Então na verdade o que eu estou fazendo aqui é que eu estou guardando os dados de cada coluna juntos. E na hora que eu faço a recuperação, eu consigo recuperar a coluna sem precisar percorrer o disco inteiro. Então essa é uma forma alternativa de a gente pensar na questão do banco de dados. Mas eu quero mostrar outras alternativas. Esse aqui é o índice invertido que eu já falei na aula passada, mas eu quero mostrar cenários onde eu vou querer sair do banco de dados relacional. Então vocês já viram lá na frente, lá atrás, quando a gente falou de modelo lógico, a gente não tem só o modelo lógico de tabelas, a gente tem outros modelos lógicos. E se a gente está falando de modelo físico, a gente tem que pensar como esses modelos diferentes lógicos, eles refletem na estrutura de como eles são armazenados. Então, por que usar outros modelos? Uma das questões que a gente vai trabalhar recorrentemente nesse curso é, você usaria uma planilha eletrônica para escrever uma carta? Isso me lembra do caso de uma pessoa que eu conheci que fez isso uma vez, né? Por que você não usaria? Porque, na verdade, você sabe que você tem que usar a ferramenta certa a depender do seu problema. No caso de banco de dados, recentemente tem surgido vários bancos de dados, e quando eu falei de modelo lógico, eu comecei a mencionar sobre isso, para atender problemas diferentes. Essa área de banco de dados que foge do modelo de tabela, portanto, foge do modelo relacional e, portanto, foge do SQL, que tem sido a linguagem que praticamente predominou, não é? Nos bancos de dados relacionais, hoje é predominante, a gente chama esses outros bancos de dados de no SQL, porque eles têm modelos diferentes. Um exemplo que eu já mencionei quando eu falei do modelo lógico, é o modelo hierárquico, né? Esse modelo, ele é bastante interessante para um universo que a gente chama de universo semi-estruturado. Então, eu já falei aqui sobre semi-estruturado, lá quando eu falei do modelo lógico. É aquela ideia que os dados, eles não têm uma estrutura fixa, estável, igual para todos os registros, como uma tabela, por exemplo. Você pode ter registros que têm variações na forma, apesar de seguir uma estrutura mais ou menos comum. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse pegar prontuários médicos de lugares diferentes e guardar num banco de dados. Então, vocês estão vendo que esses prontuários, eles têm dados parecidos. Aqui tem o paciente, por exemplo, está vendo? Só que aí a estrutura interna pode sofrer variações. Apesar de aqui eu ter o nome, aqui eu tenho o CPF, aqui não, eu tenho o número do SUS, né? O endereço tem estruturas que podem ser um pouco diferentes. A forma como eu guardo os atendimentos, aqui eu tenho um item atendimentos e dentro dele cada atendimento. Aqui não, os atendimentos ficam direto na raiz. Então, a estrutura, o semi-estruturado é, eu tenho uma estrutura, porque essa árvore é uma estrutura, não é totalmente livre, não é um texto livre, mas essa estrutura, ela pode ser maleável, não é? Eu vou ter uma lógica, mais ou menos, entre os elementos, mas é uma estrutura que pode variar de um documento para o outro, não é? Quando você tem esse tipo de problema, e você pode querer usar um banco de dados de documentos, que a gente chama, né? Os bancos de dados de documentos, a ideia de documento, é que o documento, ele é uma estrutura hierárquica. Então, a gente chama, bancos de dados de documentos, esses bancos de dados que vão guardar dados, que são, que tem estruturas hierárquicas na forma de documentos. Por exemplo, o XML é um exemplo disso, ou bancos de dados que guardam JSON. JSON, a gente já deu uma olhada nesse curso, né? Que é aquele modelo de objetos, né? Que a gente consegue representar de forma textual. A gente tem bancos de dados, como o Mongo, o DocumentDB da Amazon e o CouchDB, que guardam diretamente JSON. Você pode jogar um objeto JSON e eles guardam. Então, está aqui um exemplo de objeto JSON, né? De como é a estrutura. Você tem essa forma planificada aqui, né? De representar, né? É uma estrutura hierárquica, porque você vai ter atributos, né? Dentro de uma estrutura, mas um atributo desse pode ter dentro dele um outro objeto. Então, você pode ir construindo essa hierarquia, né? Que pode ser o que a gente chama de um documento. O XML também segue essa estrutura hierárquica. E você tem bancos de dados XML, né? Como esses dois aí, o BaseX, o XCistB, que eles guardam um documento XML, né? Diretamente dentro deles. Então, você vai pegar esse arquivo, que é o arquivo XML. E o arquivo XML, ele tem uma estrutura hierárquica, né? Onde você tem um tag dentro de outro tag. Para quem não conhece o XML diretamente, ele... Vocês podem imaginar uma estrutura dele que é semelhante ao HTML, né? Que tem tags dentro de tags. Só que ele é genérico. Você pode construir qualquer estrutura de documento. E ele também forma uma hierarquia. E, então, os documentos que são estruturas hierárquicas, eles seriam... Você poderia guardar eles no banco de dados JSON, né? Um daqueles. Ou com uma estrutura XML, eles se adaptariam a essa ideia semi-estruturada. Aí, o que muda se eu pensar aqui? Agora, vocês vão ver que algumas coisas que a gente tinha como... Considerava como tidas ali no banco de dados relacional. Aqui, eu vou ter que saber lidar com problemas diferentes. Por exemplo... Os registros no banco de dados semi-estruturado, eles podem ter tamanhos completamente diferentes. Certo? Por quê? Porque essas árvores, como elas têm uma flexibilidade na estrutura, ela pode ter tamanhos diferentes, detalhamentos diferentes, índices diferentes. Esses registros podem ser completamente diferentes. Então, a estrutura física de um banco de dados desse, né? Ela é fortemente... Ela vai ter... Ela pode ter blocos de tamanhos diferentes. Então, ela vai precisar muito da ideia de índice, né? Porque note que se os tamanhos são diferentes, muitas vezes é difícil você saber onde está o quarto registro. E quando os tamanhos são iguais, até por uma conta você sabe onde você vai buscar o quarto registro. Aqui, você tem tamanhos diferentes, você não sabe onde ele está, né? E aí, o índice vai ser fundamental, né? Essas estruturas lidam bastante com indexação para você encontrar as coisas de forma eficiente, para você tratar os dados de forma eficiente, tá? Aqui, em banco de dados de documentos, é muito forte o uso da ideia de lista invertida, que eu falei lá nos índices, né? E a ideia da lista invertida é essa. Por exemplo, imagine que em documentos é muito comum indexar palavras, porque eu quero fazer busca pelo texto que está dentro do documento. Então, é comum que eu crie, por exemplo, estruturas onde eu tenha a lista das palavras, que podem ser usadas na busca, e para cada... Então, o meu índice vai ser formado pelas palavras de um texto, possíveis palavras que estão encontradas nos textos que estão indexados. Para cada palavra, eu posso apontar todos os documentos onde aquela palavra apareceu, né? Então, essa é uma técnica chamada lista invertida. Eu posso usar a lista invertida para indexar e recuperar facilmente documentos semi-estruturados, tá certo? Bom, e aí, como eu falei, a gente vai ter que ter um armazenamento flexível, porque os tamanhos mudam, as estruturas mudam, etc. Um outro modelo que a gente viu aqui também, um modelo lógico, a gente vai falar do físico agora, é o banco de dados de grafos. O banco de dados de grafos também tem crescido bastante, principalmente com problemas que são fortemente orientados a grafos, redes sociais, outros tipos de rede. E aí você tem banco de dados como o Neo4j e o OrienteDB, que eles lidam com grafos. Novamente, a gente tem um problema, a gente também tem um virtuoso, que é um banco de dados que usa a Linked Data, que a gente mencionou um pouco, que é aquelas redes de conhecimento, interligadas. Esses bancos, eles têm um desafio também, não é? Porque, na verdade, como é que você armazenaria grafos? Será que eu posso usar a mesma abordagem que eu usei para o banco de dados relacional, por exemplo? Os grafos, eles têm, quando você percorre a rede, você está interessado em, rapidamente, você está pensando nas conexões, não é? Então, na verdade, se você estivesse usando uma forma em tabela, como a gente está vendo aqui, não é? E a gente já mencionou isso quando eu falo do modelo lógico, se você tentar pegar esse grafo e dizer assim, ah, eu vou guardar esse grafo em tabelas, então, cada nó vai ser um registro da minha tabela. E toda vez que eu tiver uma conexão entre dois nós, eu faço, não é? Um relacionamento, né? Uma tabela de relacionamento, que nem a gente aprendeu aqui, de N para N, qual é o problema que eu vou ter? Toda vez que eu quiser percorrer o grafo, não é? A gente já viu esse problema, eu vou ter que ficar fazendo, andando, transitando, fazendo join, transitando de uma tabela para outra, né? Então, eu saio de um nó de origem, vou ter que ir na outra para ver a quem ela está ligada, volto para cá, volto para lá. E isso é altamente ineficiente. É por isso que os bancos de dados, de grafos, ele tem um desafio de ter um modelo físico diferente, né? A forma de guardar os dados lá dentro, né? A forma como você guarda os dados, né? O modelo físico de armazenamento físico, né? Que a modelagem física, na verdade, que eu ainda vou tratar, não falei, é quando você vai pegar o seu modelo lógico e você pode fazer adaptações de acordo com especificidades da sua representação física, né? Então, eu tenho falado modelo físico aqui, mas, na verdade, o que eu estou falando é da representação física dos dados. Então, quando você fala de um grafo, você está guardando um grafo, você, na verdade, pode pensar que você vai querer guardar os nós, né? No seu sistema de armazenamento e você vai querer guardar ponteiros, provavelmente, de um nó para o outro, né? Ao invés de usar uma tabela que você tem que se conectar, você guarda ponteiros mesmo. Então, você vai usar uma estrutura de ponteiros para você facilmente conseguir sair de um nó e ir para outro nó e percorrer o grafo, tá? Então, esse vídeo, ele encerra a sequência toda que eu falo sobre armazenamento e indexação, tá? Aqui estão algumas referências, tá certo? Se você quiser ler mais sobre o assunto, peraí que eu fiz alguma bobagem aqui, né? É que eu estou tentando diminuir a minha fotografia e eu acabei, né? Aqui, então, a gente tem, peraí, as referências, tá? Se você quiser ver mais coisas, tá certo? E eu quero fazer um agradecimento especial aí a esses, né? Principalmente o Celso, que compartilha slides comigo. Tem slides aqui dentro que são de produção dele. E essa é a minha página. Se você quiser mais informações, eu recomendo que você encontre lá. Eu tenho outras aulas sobre outras coisas e também você pode assinar o canal para ir recebendo vídeos, ok? Obrigado. Obrigado.